Para conversar com a vereadora Elânia Lourenço, ela que participou ativamente, ela também teve o seu momento de analisar e no seu entendimento optar pela sua votação. Eu acho que na verdade hoje aqui cada vereador pode, digamos, prestar o seu verdadeiro papel, né Elânia? Bom dia. É, bom dia Chico Neto, bom dia a todos que nos assistem. É verdade, estamos com esses documentos há meses, estudamos minuciosamente, cautelosamente, porque é uma coisa séria, é uma coisa que define o futuro da nossa cidade e chegamos hoje a um relatório final, diante do que vemos e vimos em termos de denúncias e vídeos, chegamos hoje a nossa conclusão final. Elânia, momentos assim que antecederam, ou melhor, a sessão, o que é que passava na cabeça de cada vereador, né, sabemos que a Câmara hoje lotada, bate aquela sensação, né, eu vou entrar nessa sessão e vou fazer o que é certo, né Elânia? É isso, esse é o seu sentimento da gente, esse é o compromisso, a partir de quando nós nos lançamos candidatos com propósito e temos essas finalidades de, a medida que quando fomos convocados, fazer o nosso trabalho que é fiscalizar e julgar. Muita gente acha que todo esse problema, essa problemática para ser mais preciso, partiu dos vereadores e não, né, eu acho que na verdade temos que relatar que foi a própria justiça que se manifestou. É verdade, isso foi o, foi, se iniciou com a ação do Ministério Público e até então não tínhamos em mãos, passamos a ter em mãos relatórios, vídeos, áudios, que vieram a comprovar todos os fatos relatados pelo Ministério Público. O que que o Ministério Público agora, é, o processo também rola no Ministério Público, aqui na Câmara, se encerra-se aqui entre aspas, porque o processo segue adiante. Com certeza, o Ministério, aqui são poderes independentes, o Ministério Público segue com o julgamento que corre o Ministério Público. Só para encerrar, Elânia, sabemos que nesse momento muita gente esperando aqui os vereadores e que na verdade não é fácil, é uma decisão que mexe até com os destinos do município. E hoje o flanque prefeito, né, cassado, Bruno, prefeito de direitos, será empossado dentro de alguns dias e fica aquela sensação, a sensação do dever cumprido, podemos dizer assim? Sim, é um ato, não é fácil, Chico Neto, tá? É um ato que é assim, lidamos com pessoas, com famílias, mas temos consciência do nosso dever.